Seu amor é tão bonito, para que ser rico, pode ser rico, pode ser rico A chama a ferir, o que fazer, o mundo vai forcer A chama a ferir, o que fazer, o que fazer, o que fazer . Tem aquela torta para a ropa, taradora do tal Deus com o pedido Temibal, com a ropa, da t afraidela do tal Deus com o pedido Despeque na reliability, com o ônibus e batalha Espírito no fil, que have 중cados no dia solar Tchau, tchau, tchau Não tem medo, não tem medo, não tem medo Mas eu não acredito, vou refazer, tudo é você Mas eu não acredito, pra ter um peço de paz Quem é que a gente... E aí Música 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA